Eu acho que quando o público chega aqui, ele já dá de cara com um ator trabalhando na lanchonete. A gente aqui tem uma relação com o público, com a cidade, a cidade está aqui dentro. A gente não está brincando de fazer teatro. Você assistir uma peça de perto, você vê a gota de suor escorrendo pelo rosto do ator. Eu acho que a maior diferença é que quando as pessoas chegam aqui, a peça já começa. Esse movimento, essa descoberta. A pessoa já chega dando de cara com o ator. E aí, é o ator que varreu, é o ator que montou o cenário. Então, na verdade, você faz uma peça aqui, a intimista, pequenos, não tem como enganar. Você está na cara do ator, a plateia está ali, está vendo o suor escorrer na cara do ator. É um tipo de experiência que nenhum teatro grande de mil lugares consegue oferecer. Muitos dos nossos trabalhos falam sobre a praça. Não tem nenhuma porta entre o palco e a praça. Então, se entrar um bêbado no meio do espetáculo, ele vai entrar e vai falar. Então, assim, essa ligação com a praça é muito direta. Esse tipo de proximidade também vai fazendo com que haja um certo relaxamento, uma energia mesmo que é mais íntima. A gente chegou ao ponto de colocar as arquibancadas para fora e fazer uma atividade, uma programação lá, uma peça de teatro lá fora. Essa familiaridade, essa proximidade, né? Eu acho que só faz, que só ganha o espetáculo. O teatro tem uma frase da Cacilda que é, todos os teatros são os meus teatros, né? Então, o teatro tem uma rede muito, nada mais os grupos, muito forte. Eu acho que teatro de grupo é isso também, né? Eu acho que um tem que ajudar o outro. São, normalmente, trabalhos que têm esse aprofundamento de pesquisa muito fortes e que realmente abrem a gente para outros lugares, né? A gente tem vários parceiros, né? Os parlapatões se instalaram na praça. A gente é muito amigo e nós fundamos juntos a SP Escola de Teatro, que é a maior escola de teatro da América Latina. Por termos um espaço, a gente sempre recebe muitos e muitos grupos aqui, né? As pessoas também foram conhecendo, se encantando também com essas possibilidades. Então, tem gente que eu encontro e falo assim, ah, eu queria tanto fazer lá na Vira, porque tem tudo a ver fazer lá e tal. A gente faz a Satirianas, que é o maior festival livre de teatro de São Paulo, que são mais de 300 eventos, né? A gente convida nossas amigas artistas a se apresentarem numa grande festa para a cidade. A gente já tentou algumas vezes fazer mostras conjuntas e tudo mais, mas a gente sempre esbarra em dificuldades financeiras, porque está todo mundo ali na sua sede tentando desesperadamente manter aquela sede aberta e funcionando, né? Então, o teatro tem essa característica de trabalhar sempre em redes, a gente é uma tribo muito junto, né? Um outro tempo mesmo, né? As pessoas, eu acho que isso é uma palavra que as pessoas escutam muito da plateia, do público e de quem vem aqui. Parece que aqui tem um outro tempo, né? Que é um tempo de uma contemplação, de uma observação e de um estar e de um convívio. É o teatro, cinema, artes plásticas que sugerem a economia, né? Então, a gente não é só cultura, assim, né? Ah, é o direito. Não, é trabalho, né? Quantas pessoas aqui estão ganhando, trabalhando. E eu acho que é isso, que a gente tem que se manter unido, sempre, sempre. Que eu acho que foi até o que possibilitou do... A mamãe tá conversando. Esse daqui é o Gregório. Eu tô conversando aqui, a mamãe tá um pouquinho ocupada, tá bom? Por que você tá trabalhando? A mamãe tá trabalhando. A mamãe tem que conversar aqui um pouquinho com ela, tá bom? Esse é o Gregório, integrante da Mungunzá. Fala oi. Fala, eu sou o Gregório. Olha, eu sou o Gregório.